O SENAR, em parceria com o Sindicato Rural de Muriá e o Poder Público Municipal, está promovendo diversos cursos profissionalizantes que ajudam na capacitação em diversas áreas. O mais recente é o de culinária. Quando o assunto é culinária, logo se imagina donas de casa cozinhando diversos pratos. Agora, imagina um curso de culinária, com muitas donas de casa se aprimorando. É o que está acontecendo no projeto oferecido pelo Sindicato Rural de Muriá e em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social. O curso está ligado à agroindústria e um dos objetivos é capacitar as alunas a montarem seu próprio negócio. O objetivo desse curso é a capacitação das mulheres participantes desse curso em estar montando seu próprio negócio, com o objetivo de estar oferindo renda. O curso de culinária é uma oportunidade para capacitar as mulheres e prepará-las para o mercado de trabalho. Os cursos do SENAR, realizados em parceria com a Prefeitura de Muriá e através da Secretaria de Desenvolvimento Social, são muito importantes para promover a inclusão social de várias pessoas. E, além disso, também, está diretamente ligado, esses cursos estão diretamente ligados à política de geração de trabalho e renda. E são também importantes estratégias para o enfrentamento ao desemprego. E o SENAR é um importante parceiro, ele está sempre constante com a Secretaria de Desenvolvimento Social, porque oferta vários cursos, tanto nos distritos como nos CRAs, e capacita as famílias que são usuárias dos nossos serviços, e proporcionando a elas qualificação para o mercado de trabalho. O trabalho é de conservas vegetais, então a gente aproveita a safra do produto para fazer conservas em vidros. Vidros porque tem que ser pasteurizado. Os produtos são feitos picles e derivados do tomate. Picles misto, tomate seco, ketchup, picles de pepino. Então, elas têm aí produtos para serem conservados em prateleira por seis meses a um ano. Dona Tereza faz doces caseiros há 37 anos, e com esse curso, seu conhecimento na cozinha vai aumentar ainda mais. Eu estou gostando muito desse curso também, e pretendo amanhã fazer também para vender, que seria mais alguma coisa a mais que posso fazer. E outras pessoas também poderiam estar aqui junto conosco na próxima oportunidade, né? Porque é muito importante, sabe? Deixei muita coisa, sim, para estar aqui correndo, para estar aqui muito bom. Ao todo foram seis pratos que as alunas aprenderam durante todo o período do curso. Esse picles é feito com cenoura, couve-flor, alho, azeite, enfim. As alunas me sugeriram esse prato, e a gente vai experimentar agora para ver se é tão bom quanto elas falaram. Realmente, muito saboroso, muito temperado. As meninas estão de parabéns.